Pathy, volto com você agora, agora sim, vamos voltar a falar da reabertura de shows, enfim, boates com o público maior. Exatamente, Manu, o pessoal quer saber esses detalhes do decreto que foi publicado ontem, já está valendo e por isso a gente conversa agora aqui com o Zander Fábio, que é secretário municipal de cultura. Bom dia para o senhor, vamos começar falando dos shows, desses eventos aí, né, o que que mudou? Conta pra gente. Bom dia, bom, os shows, os eventos corporativos, né, fechados, né, vão poder atuar com limite de duas mil pessoas e os em locais abertos até três mil pessoas sem precisar de autorização prévia, né, até esse percentual de participantes não precisa de autorização prévia, apenas o cumprimento dos protocolos que a prefeitura exige. Os shows que têm uma possibilidade de ter um número maior de pessoas, eles terão que ter uma autorização prévia da prefeitura, criado um protocolo específico para esse evento e o número de pessoas será limitado de acordo com o tamanho da área onde será realizado esse show. Cinema, teatro, como fica a situação? Todos passam do percentual de 50 para 60% na sua capacidade. Tem também a região da 44, que é sempre muito falada, lá tem as galerias, vai seguir também essa regra, como que vai funcionar? Também a regra de 50 para 60%, que é um percentual de 10%, que em virtude do avanço da vacinação e também em virtude dos números, né, que nós temos hoje, que são bem baixos de internação e também de UTI, possibilitou o prefeito e a prefeitura, os técnicos e o nosso secretário de saúde a poder estar flexibilizando quase que semanalmente o nosso decreto. Bares e restaurantes, sempre fica aquela dúvida da questão do som ao vivo, muda alguma coisa? Muda sim, nós tínhamos a especificação de seis músicos durante uma apresentação musical em bares, restaurantes e congêneres e agora está liberado desde quando atenda o distanciamento no palco de 2 metros e 25. O pessoal vai poder dançar, pode consumir em pé ou ainda não? Não, as regras continuam as mesmas, apenas a flexibilização de público e a liberação do número de mesas, de pessoas que também estão sentadas a essa mesa, podendo ser usado o alvará de funcionamento que vai fazer essa limitação. Algumas regiões do país já falam em liberar em 100% as aulas presenciais, de se tornarem até obrigatórias. Aqui no município vai ficar como? Bom, está sendo feito esse estudo e à medida que vai avançando também a vacinação, tudo depende muito do comportamento da população, nesses eventos que estão acontecendo, nessas flexibilizações e também depende muito do avanço da vacina que tem sido gradativo aqui na nossa capital. Hoje a capacidade é de 60%? Exatamente. E sempre seguindo protocolos, continuam as mesmas regras para o álcool em gel, para o distanciamento, para a máscara, a gente não pode esquecer disso que também tem feito bastante efeito além da vacinação, né? Exatamente. A fiscalização continuará rígida por parte da Prefeitura e esses protocolos têm que ser seguidos, porque à medida que a gente for vacinando e à medida que os eventos forem acontecendo e nós não tivermos o aumento do número de infecções, com certeza logo, logo nós estaremos livres de todas essas restrições. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Mano, só reforçando, o decreto foi publicado ontem, portanto já está em vigor, a maior parte com liberação de 60% do público, né? Apenas os shows maiores aí precisam de uma liberação especial e podem passar aí dessa capacidade. Eu volto com você. E por falar em shows maiores, a gente está vendo o que é o clipe, né? Inclusive tem um show que vai ter um público maior, que acredito que vai ser o primeiro de todos esses aqui na capital, que é o com o Gustavo Lima, que está agendado para este fim de semana que acontece aqui em Goiânia. Obrigado.